Boa tarde aos colegas vereadores, boa tarde aos internautas, também quero saudar aqui nossos amigos aqui presentes, Jornal Serano, professor Ireno, sejam todos bem-vindos. A partir deste momento declaro aberta a 39ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura do Poder Legislativo de Valo do Sol, a realizar-se nesta data dia 15 de outubro de 2018, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Neste momento, então, passo para a discussão e votação da ata da 38ª reunião ordinária, realizada no dia 8 de outubro de 2018. Em discussão, em votação, quem for favorável permaneça a posição que está, quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Encerado este espaço, sigo para o expediente, em que consta, ofício nº 224 de 2018, Autoria Executiva Municipal. Assunto, encaminho o projeto de lei nº 51 de 2018. Solicito que o secretário, vereador César Leandro Weber, faça a leitura. Vale do Sol, 10 de outubro de 2018. Ofício nº 224 de 2018. Senhor Presidente, ao tempo em que cordialmente o cumprimentamos, vimos, através do Presidente, encaminhar o projeto de lei nº 051 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um auxiliar de consultório odontológico com um cargo horário de 40 horas semanais, em caráter temporário e de excepcional interesse público. Sendo que apresenta para o momento, subscreva-me. Atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol, Marco Levandro, da Oriente Silva. O ofício nº 225 de 2018, Autoria Executiva Municipal. Assunto, encaminho o projeto de lei nº 52 de 2018. Vale do Sol, 11 de outubro de 2018. Ofício nº 225 de 2018. Senhor Presidente, vimos, através do Presidente, enviar o projeto de lei nº 52 de 17, de 11 de outubro de 2018, que regulamenta a Lei Municipal 86,95 e a Lei 17,93, dispondo sobre o valor da indenização e alimentação na diária de campanha. Sendo que apresenta para o momento, subscreva-me atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol, Marco Levandro, da Oriente Silva. O ofício nº 223 de 2018, Autoria Executiva Municipal. Assunto, encaminho o projeto de lei nº 53 de 2018. Vale do Sol, 11 de outubro de 2018. O ofício nº 223 de 2018. Senhor Presidente, vimos, através do Presidente, enviar o projeto de lei nº 53 de 17, de 11 de outubro de 2018, que altera a redação do artigo 1º, artigo 2º, exclui os parágrafos 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, dos artigos 3º, todos da Lei nº 059, para 1994. Sendo que apresenta para o momento, subscreva-me atenciosamente, Prefeito Municipal de Vale do Sol, Mike Levandro, da Oriente Silva. Moção nº 80, 2018, Autoria Vereadora Alexandre da Mota, bancada do PTB, apoiada pelos demais vereadores. Assunto, encaminho a votos de pesar aos familiares de Angela Frömming Blasi. Vale do Sol, 5 de outubro de 2018. ao Presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que subscreve, solicite que após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares da senhora Angela Frömming Blasi, que faleceu no dia 4 de outubro de 2018. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Alexandre da Mota, apoiado pelos demais vereadores. Moção nº 81, 2018, Autoria Vereador Leonir Scherer, da bancada do PP, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminho a votos de pesar aos familiares de Ormilda Erna Quemp. Vale do Sol, 10 de outubro de 2018. ao Presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que subscreve, solicite que após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares da senhora humilda Erna Quemp, que faleceu no dia 8 de outubro de 2018. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador Leonir Scherer, apoiado pelos demais vereadores. Moção nº 82, 2018, Autoria Vereador César Leandro Ebert, da bancada do PP, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminho a votos de pesar aos familiares de Zeferino Scherer. Vale do Sol, 10 de outubro de 2018. ao Presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que subscreve, solicite que após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Severino Scherer, que faleceu no dia 8 de outubro de 2018. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador César Leandro Ebert, apoiado pelos demais vereadores. Moção nº 83, 2018, Autoria Vereador César Leandro Ebert, PP, apoiado pelos demais vereadores. Assunto, encaminho a votos de pesar aos familiares de Arthur, Arvino Elvanger. Vale do Sol, 11 de outubro de 2018. Ao Presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. O vereador que subscreve, solicite que após os trâmites regimentais, seja encaminhado o voto de pesar aos familiares do senhor Arthur, Arvino Elvanger, que faleceu no dia 9 de outubro de 2018. Restrito ao assunto, subscreva-me. Atenciosamente, Vereador César Leandro Ebert, apoiado pelos demais vereadores. Pedido de informação nº 05, Autoria Vereador Luiz Carlos Grade, PT, apoia o assunto, solicita informações sobre a aquisição de uma área para implantação do Distrito Industrial. Vale do Sol, 8 de outubro de 2018. Ao senhor Márcio Brinca, Presidente do Poder Legislativo de Vale do Sol. Assunto, Pedido de informação nº 05, O vereador que se subscreve, vem com o fulto no artigo 175 da resolução, nº 01, de 17 de janeiro de 2006, solicitar que após os trâmites regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicito que seja informado se o Poder Executivo pretende adquirir uma área com a finalidade da instalação do Distrito Industrial, considerando que existem empresas interessadas em se instalar em Vale do Sol. No ano de 2017, foi aprovado o valor de R$ 140.500, para aquisição de uma fração de teras, com essa finalidade, o que efetivamente não se concretizou. Já estamos no final de 2018 e nenhuma área foi adquirida. Por isso, solicito que seja informado se existe ou não uma área que está sendo negociada. Se sim, que é proprietário em que localidade esteja localizada. Atenciosamente, o vereador Luiz Carlos Grade. Encerado este espaço, passamos para a manifestação da Comissão de Constituição e Benestar Social, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes se tiver. Até 10 minutos. Presidente, não tivemos projeto hoje em pauta. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da Comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes se tiver. Não foi discutido o projeto hoje, Presidente. Dessa forma, então, dando seguimento, passamos para a pauta em que consta projeto de lei nº 51 e 2018, emenda, autoriza o Poder Executivo a contratar um auxiliar de consultório odontológico em caráter temporário de excepcional interesse público. Tramitação, primeira reunião. Projeto de lei nº 52 e 2018, emenda, regulamenta a lei nº 86 de 2 de janeiro de 1995, estabelecendo o valor da diária de campanha para alimentação aos servidores em serviços no interior do município. Tramitação, primeira reunião. Projeto de lei nº 53 e 2018, emenda, altera a redação do artigo 1º e seus incisos, o artigo 2º e seus incisos e inclui os incisos 1º, 2º e 3º da lei nº 59 de 3 de março de 1994. Tramitação, primeira reunião. Em discussão. Está escrito o vereador José Valtair dos Santos. Saudação ao nosso presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, jornal serrano, internauta que nos acompanha via internauta. A todos uma boa noite. Senhor presidente, eu só venho a esse espaço falar sobre o projeto de lei 51 barra 2018, de autoria do Poder Executivo, que busca autorização legislativa para a contratação de um auxiliar consultório odontológico, com carga horária de 40 horas semanais, em caráter temporário e excepcional interesse público. tal contratação se deve em função da continuidade e adesão do município do Programa de Agente Comunitar de Saúde, o PACS, e o Programa Estratégia de Saúde Familiar. Além disso, a contratação se faz necessária para dar continuidade dos serviços que já estão sendo prestados por um profissional que foi contratado administrativamente, cujo contrato vencerá no próximo dia 5 de novembro 2018. Desta forma, ressalto que continua sendo imprescindível que tenha a continuidade do serviço executado pelos profissionais, junto ao consultório odontológico do ESF Faxinal de Dentro e assim contribuindo para proporcionar um bom atendimento à comunidade de Vale do Sol. Então, já foi dado o parecer pela comissão, está na pauta e com certeza na semana que vem será votado pelo plenário dessa Câmara de Vereadores. Muito obrigado, presidente. Não temos mais nenhum vereador escrito nesse espaço, como também não temos ninguém escrito para o espaço da Tribuna Popular, então passamos para o grande expediente, onde poderá se manifestar o vereador Astor Luiz Jäger da bancada do PP. Boa noite, presidente dessa casa, Márcio Brinkmann, colegas vereadores, assessoria da casa, jornal Serrano, Rádio Sorriso, internautas que assistem através da internet, também o nosso professor Irene Fingler, e também hoje, dia 15 de outubro, dia do professor. E a gente não pode deixar esse dia passar em branco sem falar um pouco sobre o dia do professor. A palavra que expressa admiração, respeito e carinho por meus professores é agradecimento. Agradecer pela paciência, pela partilha de conhecimento, pelos ensinamentos para a vida. O professor somente ensina matérias. O professor não somente ensina matérias. O professor disciplina alunos, aconselha, gerencia atividades, planeja o futuro e, principalmente, é formador de opinião. O professor nos faz pensar, refletir, colocar as ideias no lugar. O que seria de nós sem os professores? Que, aliados aos pais, nos formam personalidades do bem. Professores não são esquecidos, são lembrados com carinho e ternura. Quem não se lembra dos professores que marcaram a sua vida? Daquele aluno, daquela aula cuja matéria era muito interessante, daquela bronca não bem recebida pela imaturidade? Quem não se lembra dos jeitos particulares e únicos de cada um lecionar? Quem não se lembra da rigidez cobrada para o cumprimento do respeito mútuo? Aos mestres, agradeço pela luta diária, pela motivação não monetária para exercer com profissionalismo da melhor forma. Os professores nos apresentam matérias com muitos, que muito usaremos na vida e outras lições que não estavam incluídas nos livros. Sou grato e honrado pelos professores que tive, pelos ensinamentos que colhi e pela certeza da contribuição árdua desses profissionais. Parabéns a todos os professores que fazem a diferença e o desenvolvimento educacional em Vale do Sol. Também quero aqui convidar a todos agora em novembro a nossa Feira Sol no nosso município de 8 a 11. É uma oportunidade para nós sim, participarmos ainda mais que esse ano então a entrada franca o nosso legislativo conseguiu ter uma economia e que muitas vezes é questionado que gasta e coisa, né? Graças ao nosso legislativo que economizou esse ano sim todos podem entrar de graça em todas as promoções desse evento. Então a gente pode participar. Eu me lembro muito bem de um ano que nós teríamos duas horas somente para participar nós viemos até a cidade de Vale do Sol e me lembro que porque tinha que pagar o ingresso estava com a família toda e naquele momento a gente pensou duas vezes para entrar mas com o ingresso de graça com a entrada franca com certeza os nossos agricultores vão participar mais e nosso município no geral nossos municípios. Também sábado aconteceu o final do Futebol 7 e quero sim agradecer aqui a prefeitura municipal que sim promoveu esse evento que também muitas vezes é criticado um evento que realmente demorou para se ter as finais né mas tudo por boa causa nós relevamos sempre demos prioridade para todos os outros eventos o nosso Futebol 7 simplesmente abriu mão quando outros eventos aconteciam nas suas localidades ou dentro do nosso município e quero assim hoje parabenizar a todas as equipes que participaram mas também principalmente as que conseguiram então chegar em primeiro segundo e terceiro lugar parabenizar aí a equipe do Galera que conseguiu chegar em primeiro na força livre boa vontade conseguiu no segundinho o veterano que o Galera conseguiu também levar no veterano a melhor foi o primeiro colocado e o feminino então parabenizar o feminino de Rio Pardense que por mérito conseguiram com certeza chegar em primeiro foi melhor na classificatória e realmente foram merecedor desse título e no mais seria isso por hoje agradeço pelo espaço encerrado esse espaço passamos para a ordem do dia em que consta projeto de lei número 50 e 2018 autoria executiva municipal emenda altera a redação do anexo 1 da lei número 1353 de 27 de abril de 2015 alterando as condições de trabalho do cargo de provimento em comissão de diretor de departamento do meio ambiente tramitação terceira reunião em discussão está escrito vereador Alexandre da Mota boa noite a todos quero saudar o presidente colega vereadores e aqui todos aqui presentes eu venho nesse espaço para falar sobre o projeto de lei número 50 de 2018 de autoria do poder executivo que busca alterar a redação anexo 1 da lei número 1353 de 27 de abril de 2015 alterado pela alterado as condições do trabalho do cargo de provimento em comissão de diretor departamento de meio ambiente conforme o poder executivo o objetivo do projeto é adequar a atividade do diretor de departamento do meio ambiente com a necessidade da administração pública de acordo com o interesse público ressalta-se que devido a ausência de profissionais na área bem como atividade relacionada a programação planejamento supervisão das operações vinculada ao cargo a carga horária de 20 horas semanais se mostra incompatível com a necessidade de interesse público do cargo sendo necessário a redução para 10 horas semanais com padrão de vencimento 5 CC dessa forma faz-se necessário alteração na carga horária do diretor departamento do meio ambiente com as suas adequações para 10 horas semanais de acordo com o interesse público e a exigência do cargo por esse motivo solicito que os demais vereadores desta casa legislativa seja a favor dessa proposição obrigado não temos mais nenhum vereador escrito atenção senhores vereadores neste momento passo para o processo de votação em votação o projeto de lei número 50 de 2018 autoria executiva municipal emenda altera a redação do anexo 1 da lei 1353 de 27 de abril de 2015 alterando as condições de trabalho do cargo de provimento em comissão de diretor do departamento do meio ambiente quem for favor permaneça na posição que está quem for contrário levante aprovado por unanimidade encerado esse espaço seguimos então para as comunicações no máximo 4 inscritos e cada vereador poderá usar no máximo 10 minutos sendo permitida a parte assunto de livre escolha está escrito o vereador Luiz Carlos Grado da bancada do PT boa noite o nosso presidente Márcio Brinco colegas vereadores a comunidade que nos assiste o jornal serrano o professor Ireno e a nossa assessoria da casa os internautas e a rádio sorriso eu venho a esse espaço a cobrar algumas coisas que a gente é cobrado diariamente na rua pela nossa comunidade concertos de lâmpadas que a gente que final de semana a gente andou circulando dentro por solicitações da comunidade corredor do Ari Rintz que tem 8 casas nesse corredor dele que não tem uma florescente que funciona a última faz 5 meses que parou de funcionar então é totalmente uma escuridão e eu estou solicitando em nome da comunidade daquele corredor linha Cachete também tem problemas de várias lâmpadas que eu passei na sexta de noite lá linha Emília até a 287 também bastante falhas de florescentes que tem bem poucos que estão funcionando a estrada velha da Alto Filho fundo do Alceu Flores que sai lá no Teófrio também muito precário as lâmpadas poucas que funcionam corredor Ildomar Cun aqui na nossa faxinaula aqui próximo também tem 4 florescentes só uma que funciona as outras não estão funcionando então em nome dessa comunidade que me solicitaram e a gente chegou até lá e realmente constatamos que existe essa carência mesmo dessas florescentes porque agora começa a colheita de fumo muita gente de fora que vem colher nas empreiteiras então é bastante circula mais bastante pessoas estranhas então até para um conforto maior para a comunidade uma segurança mais que fosse dar uma atenção nesses locais aí uns demais outros também que tem várias necessidades né e eu quero comunicar a nossa comunidade lá de faxinal lá no corredor cipriano próximo ao cemitério lá que nós temos duas lixeiras lá aquelas lixeiras estavam danificadas a gente a comunidade estava juntando botando os lixos dentro os cachorros faz acesso daqueles das sacolas então estava muito ruim muito vergonhosamente até dentro do cemitério era papel higiênico é fraulas geriátricas tudo os cachorros arrastam então estive reunido com o secretário o seu Beno e o Beres então quarta para quinta-feira vai ser substituída aquelas lixeiras pelo um container me garantido com mais tardar quinta-feira então já quero deixar a comunidade informada que foi uma vitória não minha mas é uma vitória da comunidade porque higiene é saúde então que o pessoal colabore também que não mande crianças levar lixo porque o container é um pouco alto com certeza vão largar na frente do container e vai ter o mesmo problema então eu quero informar já informei pessoalmente a maioria então que a partir de quarta ou quinta vamos resolver aquele problema outro assunto também que eu quero deixar a comunidade principalmente fascinal de dentro lá nós estávamos sem o pré-cânser porque foi substituído entrou em licença maternidade a enfermeira Raquel e até a contratação de outra até que se ajustou ainda tivemos os vândalos que arrombaram o posto de saúde lá levaram bastante equipamentos que era desta área então até que se ajusta de novo eu estive quinta-feira reunido com a secretária Beatriz à tarde e ela me garantiu que as mulheres podem procurar lá o posto para agendar o pré-câncer que está funcionando começou a funcionar a partir de hoje normalmente então todos vão ser atendidos então é dessa forma que a gente tem as cobranças mas também tem as coisas boas que a gente tem que reconhecer quando se anda para frente a gente agradece quando as coisas param a gente tem que dar uma empurradinha para ver se tem mais habilidade mais agilidade porque o tempo está passando já estamos chegando no final de ano aí novamente então as coisas estão não estão deslanchando ainda como deveria mas esperamos que o nosso poder executivo com os secretariados que possam tempo deixar trabalhar mais e que podemos atender essas comunidades porque está muito carente principalmente os acessos na colheita agora do tabaco aí Secretaria da Agricultura segundo do vice-prefeito o senhor Dormelio me disse que não tem máquina que não tem óleo isso é muito sério nessa hora aí é muito sério não ter uma assistência mais na agricultura porque a hora agora é do pega mesmo que o coluno tem que se preocupar agora em retirar o seu tabaco da lavoura o tempo não ajuda muito então os acessos difíceis aí as coisas se tornam mais difíceis ainda mas com certeza um pouco de paciência que nós temos que andar para frente porque senão a nossa base é a agricultura as indústrias que nós temos no município produzem pouco porque não não tem muito desenvolvimento então nós temos que apostar na agricultura porque é o que nos alavanca que nos sustenta o município então realmente vamos colaborar e trabalhar e buscar objetividade para a comunidade eu agradeço o espaço e muito obrigado solicito que o vice-presidente e o colega José Valtair assumam os trabalhos para que eu possa manifestar como vereador assumindo os trabalhos eu passo a palavra para o vereador Marcio por 10 minutos saúdo o presidente do exercício colega José colegas vereadores comunidade presente pessoas que me assistem pela internet inicialmente quero falar sobre a água da linha Silva conversando com o prefeito hoje então essa semana ou no máximo semana que vem vai ser feito aquele pedacinho lá que faltou para aquelas famílias e o pessoal já pode vir fazer sua inscrição na prefeitura preciso trazer os documentos pessoais e a escritura da área isso sobre ligações de água também hoje acabei de fazer um pedido já para nós fazermos uma reunião semana que vem eu vou ler ele aqui para o pessoal entender o presidente tem a finalidade de convocar o secretário de finanças Claudemir Carnop a engenheira civil Ana Júlia Wagner a fiscal Grace Borges da Fonseca a assessora jurídica Ana Paula de Vargas e o agente administrativa Mariette Rachan para comparecer numa reunião especial na próxima segunda-feira dia 22 a partir das 15 horas 13 horas da tarde aqui na Câmara de Vereadores a fim de prestar esclarecimento sobre os critérios utilizados para ligação de água nas redes de água do município é uma reunião que a gente já deve ter marcado a tempo e andei me informando um pouco melhor também sobre esses critérios porque é meio complicado a gente vê muita reclamação nessa parte da ligação de água tanto na cidade como no interior questões de escritura não ter escritura de uma ligação duas ligações três ligações de todo ponto do município está vindo reclamação então para esclarecer vamos fazer uma reunião segunda-feira às 15 horas se o pessoal da comunidade quer participar a gente faz aqui no plenário está aberta a reunião convidei também o prefeito vai se fazer presente então a gente vai ter todas as pessoas envolvidas nessa parte de ligação de água se a lei é municipal se der para nós mudar a gente vai mudar com certeza porque eu no meu pensar na parte central do município que pega perímetro urbano tem que ser um pouco mais rígido tem que ter escritura tudo certinho mas no interior lá na Boa Esperança lá no fim do faxinal ou qualquer ponta que for no nosso município exigir muita coisa do pessoal é meio complicado a gente sabe que tem muita ar de terra que é enrolada que o pessoal tem só o contrato onde é que a ESU faz uma ligação de água eu acho que também merece ligação de luz aliás também merece ter uma ligação de água principalmente o nosso interior que está sendo prejudicado bastante aqui no Rio Pardense também o pessoal se queixando então segunda-feira a gente vai esclarecer e com certeza achar uma solução aí para facilitar essa parte de ligação de água para o pessoal então quem quiser vir participar também segunda-feira pode vir aqui participar conosco também vou fazer um pedido de informação para ver quantos pedidos que tem protocolado já pago também de serviço de máquina também tem algumas reclamações aí e o pessoal que já pagou serviço de drag da torresteira e não foi atendido então vou fazer um pedido também para ver quantas horas tem e também para ver quanto está pendente ainda que foi feito serviço e não foi pago não só dessa administração mas da administração passada também alguma parte acho que até foi cobrada já na justiça está em dívida ativa e coisa é só para a gente ver o montante que tem porque está se pensando então uma solução para o atendimento de máquina daqui um dia a gente vai esclarecer para o pessoal que vai fazer um atendimento eu acho de uma forma melhor para conseguir atender o pessoal porque nosso município é grande e é muito complicado atender todo o município desse jeito que está sendo feito também muito bem colocado pelo colega Astor sobre a Feira Sol a gente está fazendo a parceria para proporcionar para o nosso município para os visitantes também para todo mundo que vier na Feira Sol chamar o movimento fazer uma feira bonita a entrada gratuita que é um dinheiro aqui da Câmara é uma economia nossa dos nossos vereadores dos servidores que foi economizado esse ano bastante e para proporcionar então essa entrada gratuita e tem mais algumas coisas que a gente vai fazer para ajudar com esse dinheiro da Câmara que tem de sobra no final do ano e também quero falar com o prefeito se eu até troquei uma ideia com ele já a gente poder aproveitar não o ônibus escolar isso a gente sabe que não pode mas esses ônibus que vão ser contratados para trazer as escolas para a Feira Sol na hora que leva os alunos de volta os ônibus contratados para poder trazer o pessoal do interior também para participar da Feira Sol tipo leva da tardezinha sobe a cera ou vai lá para o faxinel e deixa atrás de volta o pessoal para aproveitar a feira e depois um certo horário da noite também leva o pessoal do interior acredito eu que uns 5 ônibus conseguiriam dar conta de atender essa demanda e também para encerrar também em nome do professor Irene também quero parabenizar todos os professores pelo passar do seu dia tanto nossa rede municipal como da rede estadual também do nosso município também todos que estão nos assistindo nos ouvindo com certeza não é fácil não é professor aqui no nosso município ainda está muito bom de dar aula ainda tem tem um outro que não respeita mas ainda dá para levar mas a gente acompanhando na mídia na internet quanto quanta coisa ruim a gente vê o professor passar na sala de aula o professor apanhando de tudo que a gente vê na internet professora sofrendo na sala de aula e com certeza é uma é uma classe que tem que ser muito bem valorizada esse ano também com questões de salário muito atraso do salário dos professores também na rede estadual e tem que ser muito valorizado porque ali é o começo de cada um é o pontapé para a gente se tornar alguém na vida tudo começa pelo professor o respeito vem de casa mas o professor que é o nosso guia para a gente se tornar uma pessoa bem sucedida na vida então parabéns a todos os professores pela passar seu dia até o momento seria isso agradeço o espaço devolvo novamente o trabalho para o presidente dessa casa Márcio Brinkmann não temos mais nenhum vereador escrito nesse espaço no espaço de explicações pessoais também não temos ninguém escrito nada mais a tratar então declaro encerrada a presente sessão informo que a próxima arenão ordinária será realizada no dia 22 de outubro de 2018 a partir de 18 horas aqui na Câmara de Vereadores agradeço pela presença pela atenção de todos desejo todos uma boa semana para a próxima